O presidente da Vivo, Roberto Lima, e também dispensa aposentações, conhecido de todos, currículo mais que conhecido. Um abraço. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Uma satisfação enorme estar aqui. Agradeço o convite da Telebrasil. Concordo com o Valmir, o cinema não deve acabar. Trouxemos uma sala de cinema em parceria com a REN, à disposição de todos, principalmente se chover. Deveremos ter aí a presença da Bruna Lombardi e do Carlos Alberto Richelli, para apresentar o filme Signo da Cidade. E isso mostra que essa, para a gente, é uma área de grande atração. Mas eu gostaria de, então, poder seguir e passar alguns slides de coisas que nos preocupam quando nós vemos a maneira como o nosso setor e a nossa atividade de telecomunicações novas têm se desenvolvido, e principalmente a velocidade com que ela tem se desenvolvido, e todas essas tentativas que se fazem de fazer com que o quadro regulatório possa acompanhar. E, portanto, é simplesmente uma oportunidade de a gente colocar algumas questões que podem permitir o debate a posteriori. Então, para começar, onde é que eu aponto? Isso é... Até lá. Ok. Então, uma frase da sabedoria popular é aquela que diz que uma corrente tem a força do seu elo mais fraco. Isso é totalmente verdade quando se fala de uma corrente, um objeto metálico, e também, muitas vezes, é verdade quando se fala de uma sociedade em que os segmentos mais fracos poderão estar determinando a velocidade de desenvolvimento dessa sociedade. Muitas vezes a gente encontra isso quando sente carência daquilo que a gente chama de uma expressão, talvez, muito adequada, da mão de obra inadequada, ou qualquer coisa assim, ou subpreparada para os desafios que a economia brasileira coloca hoje. E que, portanto, uma corrente que tem elos fracos talvez estivesse determinada a continuar sendo fraca. Em alguns grupos sociais pequenos, às vezes, é possível solucionar isso com a substituição em uma equipe de futebol, ou de vôlei, ou de basquete. Você simplesmente substitui os elementos que podem ser aqueles mais fracos, cria equipes mais fortes, e muitas vezes são os vencedores do campeonato. Quando você amplia isso para sociedades maiores, fica praticamente impossível, e quando se amplia para a população global, aí, então, é que realmente é impossível, seria impossível hoje dizer, não vamos considerar elos mais fracos como algumas populações africanas, porque depois isso tem um preço a pagar na forma de fluxos migratórios que acabam incomodando, e muito, as outras sociedades que muitas vezes são compostas de elos mais fortes. Portanto, há que se cuidar dos elos mais fracos, e que, portanto, a nova sociedade que se cria a partir das tecnologias da informação e da comunicação permite exatamente que isso ocorra. Que se, partindo do princípio de que indivíduos conectados vivem melhor e tem mais possibilidades de progresso pessoal, profissional e material, se nós acreditarmos nisso, a gente acredita que a sociedade em rede já começa a se formar, e que nessa sociedade em rede esses segmentos mais fracos se aproximam muito mais rapidamente dos mais fortes, porque têm acesso às mesmas informações, aos mesmos conteúdos, e o acesso ao aprendizado, às experiências, ao entretenimento. E, portanto, isso seria a forma de que, contrariando aquele princípio de que uma corrente terá sempre a força do seu elo mais fraco, uma sociedade em rede faz com que os elos mais fortes façam com que os elos mais fracos possam se fortalecer e que, por isso, esse organismo social, qual que seja, possa se desenvolver de maneira mais uniforme e equilibrada. A sociedade em rede pressupõe o acesso a todo tipo de informação, todo tipo de relacionamento, todo tipo de negócio, e o que é mais importante, a segunda frase desse slide, é que dá ao indivíduo o poder de criar, de promover e distribuir conteúdos. Então, e é aí que a coisa se torna extremamente complexa quando a gente vê a velocidade com que isso se desenvolve. Várias vezes foi citado o exemplo do iTunes, que é hoje, talvez, o grande canal para aqueles que querem criar conteúdos individualmente possam compartilhá-los com o restante da sociedade, com os seus amigos, mas com os não amigos também, com todos aqueles que podem ter acesso a esse canal de comunicação, e que, muitas vezes, como citou o João Daniel, o próprio canal poderá ter problemas de ser questionado com relação ao tipo de conteúdo que está veiculando, se ele está se responsabilizando ou não por direitos autorais, ou até pela qualidade, se aquele conteúdo é listo ou ilícito. Mas, esse poder de criar, de intervir, de promover, de se manifestar, é tudo que não pode ser evitado se a gente quer, realmente, que a sociedade se desenvolva de maneira uniforme e que esses elos mais fracos possam se aproximar. Ontem, na mesa, no jantar, na conversa, surgiu, talvez, espontaneamente, um dos exemplos mais interessantes de uma sociedade em rede funcionando, que é o caso de uma empresa de rádio difusão em São Paulo, que foi criada por uma companhia seguradora. Eu tive, simplesmente, de dar informações sobre o trânsito, que hoje, em São Paulo, é uma questão caótica. O trânsito, simplesmente, não para, as pessoas encontram congestionamento na garagem do prédio ao sair de manhã. e essa companhia simplesmente criou a possibilidade das pessoas que estão em deslocamento na cidade se comunicarem com essa rádio e dizerem em que ponto da cidade se encontra, se o trânsito está bem, está mal, quais são as alternativas de fluxo. As pessoas fazem isso através do telefone celular, o que mostra aí uma primeira convergência entre um setor de telefonia móvel e um setor de rádio difusão e ela coloca essa informação no ar imediatamente, é a pessoa falando, dizendo, eu me encontro na zona leste, na rua tal, até esse momento encontrei um trânsito pesado, usei a alternativa tal. Com isso, é a sociedade contribuindo para resolver o problema que ela mesmo criou e é uma resolução online na hora imediatamente e que traz eficiência com as pessoas se deslocando mais rapidamente e, portanto, economias que podem ser medidas adequadamente. Portanto, é uma iniciativa fantástica, uma iniciativa que não pode ser inibida e ninguém vai perguntar se aquele produtor de conteúdo que virou um jornalista naquele momento é ele que está dizendo como está o trânsito, é ele que está interpretando, é ele que está fazendo a comunicação, nós não vamos perguntar se ele é brasileiro ou estrangeiro para saber se ele pode estar comunicando ou não. E ele poderá fazer essa comunicação através desse canal e a sociedade está ganhando com isso. Então, mais uma vez, é uma coisa que não pode ser inibida, essa participação tem que ser estimulada. Então, nós estamos falando, não é de produção de conteúdo ou de qualquer outro, nós estamos falando que as relações entre as pessoas, elas passam a se fazer dessa forma. O mundo mudou, essas redes estão às disposições e as relações das pessoas estão acontecendo assim. Não é um programa radialístico, é relação entre pessoas. E, normalmente, as relações entre as pessoas não são criadas sob o estímulo do controle, elas são criadas sob o estímulo da satisfação. Da satisfação pessoal no contato, no aprendizado, na troca de informação, na satisfação de uma curiosidade e com essas vistas que tem que ser ver qual é o estímulo que o nosso setor de telecomunicação tem que dar para que essa rede se forme, para que cada vez mais pontos de contato se estabeleçam. E aí, já existe até a lei de Metcalfe que diz que uma rede tem tanto mais valor quanto maior for o número dos seus pontos de conexão. E, portanto, esse é o nosso papel, poder estar criando cada vez mais pontos de conexão, mas, por outro lado, com essa preocupação. quanto será de responsabilidade do setor de telecomunicações os conteúdos que são e serão criados nessa rede por indivíduos, rede essa que será tão mais eficiente quanto mais pessoas estiverem criando seus conteúdos individuais, qual será a responsabilidade desse setor na medida em que dá a possibilidade dessa informação circular. Será ela responsável se alguém cantar uma música através dessa rádio que eu citei pelo direito autoral? Se eu cantar uma música de propriedade dele, não é problema, se cantar uma música do Orival Caim ou de outro, provavelmente haverá um problema. Quem será o responsável? É ele que cantou ou é a empresa que divulgou? Provavelmente será a empresa que divulgou e, nesse caso, nós provavelmente estaríamos com todo o cuidado para evitar que isso aconteça e entraríamos num sistema de desestímulos à criação de pontos de conexão. Portanto, nós estamos falando não mais de uma coisa que é controlável, nós estamos falando simplesmente a relação entre as pessoas se passa de forma diferente, isso é quase que incontrolável. Haverá, sem dúvida, um controle feito pela própria sociedade que terá a capacidade, como já tem, de valorizar aqueles conteúdos que merecem ser valorizados, aquilo que é de interesse comum, vai banir aquilo que não merece ser valorizado na comunicação e vai discutir profundamente quando houver uma dúvida se aquilo é um conteúdo adequado, se não é adequado, se a atitude da pessoa foi correta, não foi correta, como nós já tivemos em caso passado. É um ambiente que poderá se autocontrolar dentro dos atos que já foram estabelecidos na sociedade, dentro dos relacionamentos tradicionais. Nesse ambiente, o que nós sabemos é que todos estarão ávidos por canais de comunicação, canais de comunicação de grande capacidade, e esse talvez seja o papel principal do setor de telecomunicações, que é o de disponibilizar esses canais de forma muito eficiente em termos de capacidade e preço, porque o nosso objetivo é que essas relações se estabeleçam cada vez mais intensamente. Isso significa que, portanto, esse setor, do ponto de vista regulamentar, terá que ter uma visão daquele que propicia para que essas coisas aconteçam e que não poderá ser penalizado por questões que decorrem da atitude dos indivíduos ou dos grupos de indivíduos quando usarem esses canais. Uma questão difícil a resolver, mas, por isso, ela é lançada para a discussão. O que se vê, finalmente, é que o setor de telecomunicações, portanto, embora privatizado, tem um forte objeto social e é assim que ele tem que ser visto e uma oportunidade histórica de fazer com que esse setor seja o grande elemento para se diminuir os grandes contrastes, sejam eles sociais, sejam eles regionais, entre os vários segmentos da sociedade brasileira. Esse setor, então, tem que ser privilegiado para que ele possa continuar criando condições através do fornecimento das redes de telecomunicação na capacidade que será necessária. Quando a gente fala da capacidade necessária, hoje já se diz que quase 90% do tráfego em internet é feito para download de filmes e músicas, tráfego esse que não é cobrado especificamente. O tráfego está contido dentro dos planos de preço que são feitos. Quando se fala, então, do acesso à internet através da telefonia móvel, essas redes terão que suportar. E, para suportar, essas redes terão que ter a sua própria capacidade instalada, mas terão que ter também espectro. E eu acho que é aí, então, que ficam as duas outras preocupações, além da questão do quadro regulatório, que não pode ser inibidor do estímulo à comunicação entre as pessoas, que é a questão de um setor que tem que ter uma economia, uma conta de resultados, como o Falco colocou, que permita a continuidade de investimento. É isso que faz andar o país, é isso que faz andar a nação, e, portanto, uma preocupação muito grande do órgão regulador com relação a tudo aquilo que pode ser eliminação de custos, custos desnecessários no setor de telecomunicações móveis, para que a conta de investimentos possa subir. E o segundo aspecto que é a alocação de espectro, porque, na velocidade em que esse setor se desenvolve, muito provavelmente, esse será o grande novo órgão a ser resolvido. E o Brasil, que já padece de problemas de infraestrutura, quando se fala de rodovias ou de portos, seria muito desagradável que nós, daqui a um, dois anos, não estou falando de cinco, seis, de um, dois anos, começássemos a perceber uma falta de capacidade que possa fazer fluir toda a necessidade de comunicação que vai ser colocada por esse público que vai estar cada vez mais ávido em se transformar num grande comunicador ativo e não só aquele que se senta no sofá para receber informações através da televisão aberta. É isso que eu gostaria de dizer a vocês. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Roberto.